Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo Tempo atrás eu trouxe um vídeo falando sobre os chefes mais fáceis de Sekiro Que pelo menos para mim foram os chefes mais simples que eu consegui não morrer tanto quanto eu morri na maioria dos chefes do game Mas hoje vamos falar o contrário, chefes aí que me descabelaram, que deram vontade de quebrar o controle, tirar a mídia, quebrar ela e ficar muito puto da vida Às vezes saia, dava uma descansada, bebia uma água e ia assistir um episódio de Friends, fazer outra coisa para eu poder dar um relax Porque esses chefes realmente me tiravam do sério Lembrando que isso aqui pode variar para alguns, deixa aqui nos comentários aí os chefes que vocês acharam mais difíceis Como eu falei no último vídeo, tem chefes que um acha fácil e para o outro foi quase impossível E vice-versa, essas paradas acontecem E me sigam na Mixer, link que está aí na descrição, está rolando live toda semana Direto pelo menos umas 3, 4 lives por semana Então segue lá na Mixer para acompanhar as lives lá e me dar aquele help para conseguir a parceria Então antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vamos lá falar dos chefes mais difíceis de Sekiro O primeiro chefe aqui que está na nossa lista é o Genichiro, que a gente enfrenta lá no topo do castelo, a China Esse chefe aí é um dos primeiros realmente verdadeiros desafios que a gente vai encontrar por Sekiro E por isso que ele se torna um dos chefes mais difíceis ali, porque ele é um dos primeiros grandes desafios É um chefe que mostra mais ou menos o que você vai enfrentar com alguns chefes bem cabeludos aí mais para frente O Genichiro, ele basicamente tem alguns ataques à distância que podem te ferrar bastante E isso meio que força você, e é a minha principal dica, a ficar sempre em cima dele Ele é um chefe que você não pode respirar, você não pode dar espaço para ele e dar espaço para ele e ele vai abusar de você Então isso força você meio que ficar toda hora ali batendo nele em cima dele E aí ele tem aquela grande surpresa né, porque eu passei mal para derrotar as duas barras de vida dele Só que ele tem uma terceira fase de choque lá, que também é bem chatinha O bom é que essa terceira fase aí ele perde a postura mais rápido Então é só você também manter o mesmo esquema e fugir ali dos raios dele e sempre agressivar muito Esse Genichiro você tem que agressivar pra caramba para poder derrotá-lo, decorar os movimentos Aproveitar os momentos que ele está de guarda aberta ali para poder bater nele, para a postura dele cair menos E decoreba, decoreba e morrendo muito, essas três barras aí faz ele ser dos primeiros chefes ali mais difíceis que você vai enfrentar Smugwort, quer dizer, Headless Ape Esse macaco aí né, macaco sem cabeça ali na segunda versão que você encontra ele já sem a cabeça E fato interessante é que esse chefe pode ser um chefe opcional se você deixar para matar o macaco depois que você passar por essa área Então tem meio que como se livrar desse chefe, mas ele é um dos chefes mais difíceis aí pelo simples fato da sua segunda fase que te trola pra caramba Eu quando enfrentei ele né, ali na primeira fase eu falei, pô, mesma coisa quando enfrentei o macaco lá Ah, já decorei aquele macaco, vai de boa Só que o filho da mãe chama a merda da mulher dele pra te meter a porrada também Aí você fica lutando com dois macacos Eu tive um grande filho de Smugwort, embora Smugwort me fez passar por muito mais maus bocados que esse chefe aqui Mas ainda assim é complicado porque você não tem quase um espaço pra poder bater em nenhum dos dois Eu, particularmente, eu preferi bater na macaca lá que ele chama primeiro E depois ficar tranquilo pra poder matar o sem cabeça Mas aí você tem que ficar correndo igual um doido pela arena, usando o shuriken no macaco pra poder tirar a vida dela E aí sim, de vez em quando você correr, bater, correr, bater, é um sacrifício danado Mas com o tempo aí, com a paciência, dá pra você matar ele Mas é bem tenso essa luta aí e deixa você com o coração palpitando O Coruja Pai, a versão Coruja lá de Hirata, um dos finais alternativos do game, libera esse chefe Ele é semi-parecido com a versão Coruja que você enfrenta pra fazer um dos finais do jogo Só que aqui ele tem alguns movimentos diferentes, um pouco mais agressivo e tira muito a sua vida Um dos grandes problemas do Coruja é que ele é bem ágil em algumas coisas E também a sua postura decai muito rápido Eu peguei a manha de lutar com ele quando eu realmente decorei os seus movimentos E os movimentos, principalmente, que ele fica exposto a ataques ali que ele não possa defender Porque assim, né, o ideal é... porque o problema dele é que ele é uma luta semi-longa, um pouco longa essa luta Então o ideal mesmo foi tirar o máximo ali da vida dele pra aquela barra lá da postura ficar vermelha E assim eu poder lutar com ele, defendendo os ataques e atacando quando puder pra encher a barra de postura É uma luta que exige muita paciência e bastante decoreba Então é um chefe que meio que faz você passar um pouco de mal Tem muita gente que ficou preso nele por horas, dias Eu nem tanto, mas sim, me fez passar por maus bocados E o essencial mesmo é você fazer isso Você não tá sempre dar dano nele quando ele estiver exposto Pra sim bater nele enquanto a postura estiver já lenta pra cair Pra poder chegar na segunda fase A segunda fase não muda muita coisa Com exceção lá que ele faz aquela coruja lá doida que ele invoca Que inclusive eu achei muito bom pra você não correr nenhum risco Quando ele virar aquela coruja lá Você usa aquele escudo que parece um guarda-chuva né Que quando ele for te dar aquele ataque da coruja não vai te dar dano nenhum Então aquele escudão ali realmente serve de uma coisa bem útil nessa boss fight E quando ele usa o golpe de fogo da coruja é só você pular a tempo Não tem grandes mistérios nessa parte São as únicas coisas adicionais na segunda fase dele Fora isso é repetir totalmente o processo E tomando bem cuidado decorando os movimentos que você vai conseguir matá-lo Mas sim, é bem tenso matar esse chefe Tá, eu coloquei os dois em um só porque Tecnicamente estão as mesmas pessoas, blá 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 Que é o Ishi E basicamente eles tem os mesmos movimentos Inicialmente em partes Primeiro temos o Ishi e a China Do final Shura, do final mais curto Que ele já é um chefe difícil justamente pelo fato de que você quer enfrentar Outro chefe antes dele, que é a Ema E pra você matar a Ema né Toda hora que você morrer E toda hora que você morrer Você tem que passar pra Ema novamente Pra poder chegar no Ishi Então você já chega nele meio que calejado Meio que ferrado Se você usar a tática que eu ensinei de um machadinho Ficar spamando um machado na Ema Você chega nele sem quase gastar porção de vida Mas esse chefe aqui Ele é bem chatão, mano Ele tem os movimentos bem rápidos Que tiram muita vida, cara Muita vida mesmo A minha dica Eu consegui matar ele pelo menos dessa forma É usando aquele golpe que você dá uma investida pra frente Eu ficava spamando essa merda Não tava nem aí, mano Pra minha dignidade ou pra minha honra Matei ele tirando simplesmente a vida dele Ao invés da postura Foi o jeito mais fácil pra mim pelo menos Porque os movimentinhos dele são bem chatos de você controlar E as vezes ele fica muito frenético A segunda fase eu mantin a mesma coisa Porque a segunda fase dele o difícil É que agora ele tá com uns ataques de fogo Que tira muita vida se você vacilar Em compensação Se você desviar Você tem a vantagem de conseguir dar uns golpes nele Com a guarda aberta Sem ele defender O que pode ajudar você a tirar a postura Eu mantin basicamente o mesmo esquema Da primeira fase Com exceção de que aqui agora eu ficava correndo E atacando quando eu via uma abertura Foi o jeito mais fácil Depois de várias Inúmeras Cansativas tentativas Para matá-lo E né Depois temos aqui Que eu acho que é o Segundo chefe mais difícil De todo o jogo Que é o wishing The sword sent Sim Aqui é muito difícil primeiro Pelo conjunto de chefes Que a gente enfrenta A gente vai enfrentar o Genichiro primeiro Para ir depois Para esse chefe Que são Três fucking fases Cara São três fases Juntando o Genichiro Você vai lutar Com quatro barras de vida Basicamente Isso já É de quebrar e partir O coração E talvez o controle também Você vai enfrentar a primeira fase Do Genichiro Que você vai ter que simplesmente Agressivar É igual o Genichiro padrão Basicamente né Vocês são quem tem o golpe Da espada negra lá Que dá para você usar focos E aqui nós temos A segunda Terceira E quarta fase Que aqui é onde o bicho pega E eu passei muito mal Estou passando mal Até nos NG A primeira fase São movimentos Mais decorebas E mais tranquilos Dá para você passar A primeira fase dele Sem tomar dano Quando você se acostuma E decora todos os movimentos O problema é quando ele pega A maldita da lança Cara Meu Deus Aquilo vira um pesadelo Terrível Ele fica atacando Aquela lança Muito agressivo Tem hora que o cara Parece que está virado No Batman mano O cara não para de atacar E você simplesmente falece Ele tira muito dano Muito rápido Às vezes ele dá uns golpes Meio que imprevisíveis Durante quando você está Trocando espada com eles Ele pula para trás E dá aquele golpe Que às vezes você não consegue Defender Que é um saco Então você vai ter que decorar muito E se aproveitar muito Dos possíveis miquines Que você consegue Em alguns ataques dele E na última fase Ele mantém os mesmos movimentos Com exceção do raio A última fase Acaba sendo um pouco Mais tranquila Pelo fato de que você pode Pular e refletir o raio Isso tira uma boa barra dele De vida e postura E acaba que adianta um pouco mais Acaba que a terceira fase É um pouco mais tranquila Mas você chega bem ferrado nela Então você fica meio que tenso Eu tremi para matar esse chefe Quando eu vi Minha mão estava tremendo E meu coração batendo muito forte Quando eu consegui matar ele Porque sério Foi tenso E por último Para mim O chefe mais difícil do game Pelo menos Ele é um chefe alternativo Então Menos pior Que é O demônio do rancor Aquele chefe Orogotango Desgraçado Aquele macacão Que te dá muita porrada Primeiro que a dificuldade Maior desse chefe Para mim É que ele simplesmente Tem uma arena gigante Que ele fica correndo muito De um lado para o outro Você não consegue acertá-lo direito A hitbox dele Também é meio problemática Porque as vezes parece Que não vai pegar em você O golpe O golpe simplesmente Acerta em cheio E tira muito dano Quando ele usa O ataque de fogo Então Se você der mole Você vai perder muita vida Você vai se ferrar Para caramba Ainda fora Aqueles movimentos Que ele dá Que ele pula para o alto E explode tudo As vezes você não consegue Desviar a tempo É muita decoreba Que você vai ter que fazer Comer muito arroz com feijão Eu recomendo você Usar aquele assobio O mal contente Você upa lá Porque na última fase dele Ele usa uns golpes De fogo lá Que tipo Fica muito difícil Você desviar E escapar daquilo Então você usando aquilo Vai cancelar o golpe Ele vai ficar loucão Doidão lá Por causa do barulho Do apito E assim é o momento Que você vai atacar ele A terceira fase A terceira fase É o capoceno Bem fácil Para mim Por causa desse apito Então ajuda muito Se você está tentando Sofrendo matar ele E não usou o apito Eu recomendo É um dos chefes Mais difíceis Justamente por isso Porque ele tem Uns golpes Que pegam muito fácil E é bem mais difícil As vezes ele faz Um movimento Que parece que você Nunca viu na vida Porque ele é Meio tenso de prever Ok E o último aqui É só uma menção honrosa Que é o Genichiro Só que ele não é Tecnicamente Ele Não se eu posso Considerar um chefe Ou não Visto que ele não Dropa uma memória Que é clássico Dos chefes Que é o Genichiro Quando você encontra ele Pela primeira vez no jogo Que era como se fosse Um bosta total Só que não E a primeira vez Que você encontra ele É bem difícil De derrotar Primeiro que você Nunca jogou o jogo Então você Não vai conseguir Matar de primeira É muito difícil E segundo que ele É muito difícil Simplesmente porque Você só tem uma chance Contra ele Então você teria que Recomeçar o jogo Novamente Se você quiser Matar ele Para ver até aquela Cutscene extra Que tem Então ele se torna Para mim Eu acho O chefe Tecnicamente Mais difícil Do jogo Porque É meio Quase impossível De derrotar A primeira vez Então ele fica aqui Nas menções honrosas Para nós Beleza? Então esse aqui é o vídeo Não esqueça De deixar aqui nos comentários Que vocês acharam Mais complicadinhos Do game É nóis Deixa seu like Se inscreve no canal Fui E aí E aí